Um pouco mais de 10 meses de distância, 10 meses de saudades. O Flamengo está de volta ao Maracanã. Essa é a 32ª rodada. Vem aí Flamengo e Corinthians. Corinthians querendo a sua vaga no G6. Vamos confirmar as escalações. Começamos pelo Flamengo. Alex Murari é o goleiro, número 38. Pará na lateral direita com a 21. A zaga tem Rafael Vaz e Hever. O jovem Jorge é o lateral esquerdo do Flamengo mais uma vez. Ex-jogador do Corinthians, William Arão, tem a número 5. Marcio Araújo, o 8. Mancuejo é titular com a 23. Novidade na escalação. São duas novidades. Mancuejo e Emerson. Emerson é titular. Diego tem a 35. E na frente o peruano Paolo Guerreiro. Esse é o time de Zé Ricardo. Vamos agora a escalação de Osvaldo de Oliveira. Vamos ao time do Corinthians. Walter no gol, número 27. Fagner tem a 23. A zaga traz Wilson e Balbuena. E Wendel lateral esquerdo. Para reforçar a marcação, Williams é titular. Williams é a número 5. Rodriguinho joga com a 26. Giovanni Augusto, a 17. Matheus, Gabriel e Guilherme jogam um pouco mais à frente. E o homem da correria, Romero. Vamos confirmar a arbitragem. Para você, está aí o Daronco. Maracanã muito cheio recebendo um grande clássico do futebol brasileiro. No turno, o Corinthians goleou por 4 a 0 na Arena Corinthians. Vai começar o clássico. Vai começar o jogão no Maracanã. Saída do Flamengo de Paulo Guerreiro. O futebol está de volta ao Maracanã. Flamengo e Corinthians jogando. São os primeiros movimentos do primeiro tempo. Jorge. Márcio Araújo voltando com Jorge. Mais atrás, ele chama Rafael Vaz. Tem bola para frente. O Flamengo tenta sair jogando pela esquerda. E a posse de bola para o Corinthians. São os primeiros movimentos do primeiro tempo no Maracanã. Mancuejo de volta ao time do Flamengo. Mancuejo foi fundamental na vitória sobre o Cruzeiro. Depois teve poucas chances. Flamengo tem Mancuejo. Corinthians hoje tem Romero na Canaã. Preocupação é o do gol Buena. O Hever é muito bom no jogo aéreo. Fez um gol na última partida contra o Internacional de cabeça. O Flamengo vem de derrota. Perdeu para o Inter por 2 a 1. Darão coautorizou. Mancuejo no cruzamento. O Arão de cabelo do Flamengo. O Corinthians recua. Emerson. Acabou sendo desarmado. A sobra fica com o Pará. Rafael Vaz. Tem cruzamento na segunda trave. Guerreiro ajeitou para trás. O chute do Mancuejo. Olha a sobra. Olha o Guerreiro. Empedimento. Rafael, empedimento. E lá vem Corinthians, Guilherme por baixo. Gol! 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 Guilherme parou. Colocado por cobertura. Para fora. Errou a arbitragem. Lá vem Corinthians. Bola tocada para trás. Para o Guilherme. Parou. Colocado por cobertura. Para fora. Com o empate, o Corinthians vai a 49 pontos e permanece em sexto. Corinthians querendo vaga no G6. Guerreiro faz um pouco à frente para o Sheik. Agora marcado o impedimento do Emerson. Pode ser um bom momento no jogo aéreo para o Corinthians. 1x1. Flamengo e Corinthians no Maracanã. Palmeiras e Sport vão empatando por 0x0 em São Paulo. Tem cruzamento na segunda trave. Romero tentou de cabeça. Teve desvio. Tem escanteio para o Corinthians. Marquinhos e Gabriel. Olha a bola para o Romero. Cara a cara colocado para fora. Perde uma grande chance. Romero cara a cara com Alex Muralha. Temos muito jogo pela frente. Mas para dar um calor a mais para o partido. O Flamengo tenta uma resposta com o Paulo Guerreiro. Voltou o lance. Diego na entrada da área. Abriu na esquerda. Manco Ejo. Walder defende. Lede o Carmo. Domina. Volta o lance. Volta errado para o Paulo Guerreiro. Bola equada. Wendel. Sai jogando o Corinthians por baixo. Guilherme. Bom toque de primeira. Matos Araújo. Brasileirão 2016. 10 minutos no primeiro tempo. Lá vem o Flamengo com o Jorge pela esquerda. Tentou o cruzamento. Fagner para trás. Recuindo. E Darão veio no gás. Tem cartão. Amarão. Darão que deu sequência ao lance. Darão que ameaçou para. Acabou dando vantagem para o Flamengo do Diego. Forçou demais a jogada no meio. Valbuena. Fagner. Diego faz o cruzamento. A tentativa de cabeça. É limpar o Guerreiro do Flamengo do Corinthians. Palo de Navarro. Palo de DLC. Foi atingido no pé. Faziações. Um show de imagens para você aqui no Maracanã. Rodriguinho. Ganha do shake. Toca na frente. Bom lançamento Marquinhos Gabriel, Alex Muralha Sai bem do gol No lançamento do esporte Aqui Flamengo 1, Corinthians também 1 Mancoejo na cobrança Heber é muito bom no jogo aéreo Flamengo Mancoejo bateu na direção do gol Bola desviada para trás Mais um escanteio para o Flamengo Escanteio já foi cobrado Diego tem cruzamento na segunda trave Rafael Vaz, Heber, Heber de bicicleta Para dentro, Walter defendeu Flamengo tem dois zagueiros que gostam de marcar Guerreiro Shake, Guerreiro Tocou na frente para Mancoejo Wilson, recuou curto, Walter sai do gol Manda de primeira para frente Bola acaba saindo Não evitou a saída do Marquinhos Lá vem Corinthians com o Romero O ataque é perigoso, o Guilherme está livre pedindo Lá vem o Corinthians, Romero pediu a bola para o Guilherme Deixou passar, olha o gol Gol É do Corinthians Rodriguinho Rapita Daronco Começam as emoções do segundo tempo aqui no Maracanã Esse é o Brasileirão, bola para Fagner São os primeiros movimentos do segundo tempo Tenta o lançamento, Corinthians Com uma grande atuação no primeiro tempo Giovani Augusto foi desarmado Márcio Araújo Trabalhando com o Hever Um Flamengo, dois Rafael Vaz também é bom na bola parada William Arão William Arão fica ali na barreira do Corinthians Lá vem Diego, tem cruzamento na direção do Hever Bola fácil para Walter Lédio no campeonato combate Rodriguinho corta para o meio Clareia bem o lance Chama a velocidade do Paraguai O Romero Hever Fernandinho É do jeito que ele gosta Para cima do Fagner Vem para o meio Faz o toque para o Guerreiro No pivô Devolução Fernandinho Cara a cara Lá vem Fernandinho Vem o Walter Da escanteio Fernandinho Emerson Cai Pede uma falta Briga com o Rodriguinho Ainda Emerson Pará Vem na direita Emerson Ele viu o Pará Diego se apresenta pelo meio Pará Faz a virada de jogo Na esquerda Para Fernandinho Vem para cima do Fagner Do Fernandinho Vem para cima da marcação Gingô Fagner ganhou Fernandinho Na linha de fundo Fim de Ferrarão Olha o gol Guerreiro Diego batia o escanteio Para o Flamengo Um Flamengo Dois Corinthians Diego Bola na entrada Da pequenária Réber Arão Olha o gol Guerreiro Gol Valbuena Marcando ali O Fernandinho Tem bola parada Diego no cruzamento Para o Guerreiro Olha a sobra Réber Vem atrás da bola Chega na frente O zagueiro Romero Estava na marcação Jorge Outro cruzamento Pegou no Rodriguinho Flamengo Vem para a pressão Corinthians Carro uma vaga No G6 O Corinthians Chamando o William Arão Tem o Pará Na direita Lá vem o Flamengo Pará No mano a mano Encara a marcação Corta Volta o lance William Arão Tem cruzamento Para o Guerreiro Wilson Tira mais uma Flamengo coloca agora O Sheik na esquerda E manda o Fernandinho Para a direita William Arão Pará Fernandinho Com a marcação Com a marcação Do Wendel Ainda Fernandinho Voltou o lance Pará Para Prende Procura alguém William Arão Ótimo Réber recuou mal Para o Muralha Perdão Recuou estranho ali Do Réber Com o Alex Muralha No peito do Réber Na grama Sai jogando o Flamengo Rafael Bás Vamos a informação Daqui a pouco Camacho no Corinthians Ex-jogador do Flamengo Uma vida no Flamengo Camacho Olha a bola Para o Sheik Lá vem o Flamengo Com o perigo O Sheik bateu Para o Convalter Na entrada da grande área Pede para Rafael Bás Rodriguinho O Flamengo se expõe Lá vem o Corinthians Com o Rodriguinho Prende Procura alguém Acha o Fagner Luca pediu Tem cruzamento Muralha Tira de soco Olha a sobra Com o Rodriguinho Lá vem o Corinthians Passa errada Na velocidade Botou na frente Emerson passou Para o Balbuena Emerson O cruzamento Para o Guerreiro Valter Era difícil Fazer essa arrancada Mas na hora do cruzamento Já estava esgotando E lá vem o Corinthians Maroni Ela acabou E aí E aí E aí Obrigado.